Antes de começar o vídeo, quero avisar você que se você é de Campo Grande ou Goiânia, esse final de semana eu tô aí na cidade de vocês pra apresentar a Batalha dos Mundos, então comprem os ingressos aqui na descrição, não percam de forma alguma, tá muito top, cara. Uma hora, eu, Laru, que é a Estela, né, e velam no palco, vai ser muito top, muito, muito legal mesmo. Uma aventura, com romance, com muitas outras coisas, então comprem os ingressos aqui na descrição. Tem muitas outras cidades também, São Paulo, Londrina, minha cidade. Maringá, Natal, e aí tem muita cidade. Tá tudo aqui na descrição, pede pros seus pais comprarem já, beleza? Então vamos lá, vamos começar esse vídeo que vai ser, ó, bem top. Fala, bonecas e bonecas, beleza? Recém tive eu aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal, então, vloga. Bom, pessoal, no vlog de hoje eu estou aqui com a Bia. Oi, Jesus. Exatamente, estou aqui com a Bia Morena, galera, porque hoje nós iremos fazer uma trollada. Muito, muito top. Mas não é top, é muito top, entendeu? Por quê? Porque eu chamei aqui a Bia pra ela seduzir o meu querido amigo Fertonani. Por quê, galera? A Bia vai chegar, vai, sei lá, ficar aqui ou em algum lugar da casa e vamos chamar o Fertonani. A gente vai colocar uma câmera escondida e aí essa câmera vai pegar a Bia tentando seduzir o Fertonani. Fala assim, não, porque Fertonani, eu gosto de você. Eu gosto de você, eu quero muito um beijo seu. Eu quero sair com você. Isso, exatamente, galera. E aí, quando ela fala isso, eu acho que o Fertonani vai topar. Ah, ele tem que topar, se ele não topar, vai ficar bravo. Exatamente. Né? Aí você vai tá mal. Você vai tá mal, hein? Você vai tá mal. Vai topar muito mal. Então, ele vai topar, provavelmente. E aí, mano, a hora que ele for, sei lá, chegar nela ou a hora que ele aceitar sair com ela, ela pá, trollagem. Mano, juro, eu vou desmaiar de rir se der certo isso. Então, vamos lá, vamos posicionar a câmera. Você chama o Fertonani? Chamo. Chamo. E, gente, lembra, hein, que tem que ter muito like nesse vídeo. Muito like nesse vídeo. E aí a trollagem continua, beleza? Então, vamos que vamos. Ó, a atriz, hein? A atriz. A atriz. Galera, seguinte. A gente vai gravar a minha reação aqui em cima, beleza? Por essa câmera aqui, ok? E aí vai ter a câmera de lá, que vai tá filmando. A guia lá embaixo. Beleza. E a câmera aqui, ok? E aí a gente vai ver o que que vai dar. Porque, mano, eu tenho que segurar muito pra não rir. Então, vamos lá. O Fertonani tá lá na cozinha, né? Vou fazer algumas coisas lá. Acho que a guia pode chamar já. Ferton, vem aqui. Preciso falar com você. Ferton, vem cá. Para de vir, assim. Fica essa cara de bravo. Tá fazendo o negócio aí. Senta aí. Preciso falar com você. O que você quer fazer? Então. Tudo bem? Tudo bem. Não, mesmo. Eu ia ficar com um batom aqui. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Mas eu não sei como você vai reagir a isso. Você sabe que eu terminei meu namoro há pouco tempo, né? Você? Aham. Qualquer, umas duas semanas? É, umas duas semanas. Ah, não sei. E eu queria falar pra você que quem foi o pivô disso tudo foi você. Como assim, eu? Por quê? Assim, é que eu não sei se explicar, mas... Eu só pensava em você, só. Aí eu percebi que, na verdade, eu não gostava dele, que eu gostava de você. É que a gente... Eu tava vindo gravar aqui e eu percebi que eu gostava de você. Que eu gostava de ficar com você, que eu acho que você é engraçado e tudo. Peraí, peraí. Que? Você não vai acreditar. Você... Terminei meu namoro, você não vai ficar de você. Você tá solteiro, não tá? Você falou pra mim que tava, agora você não vai tá? Ah, eu tô ficando com uma menina, mas... Mas você quer vir falar comigo pra quê? Eu podia te contar isso. Você tá gostando de mim? Tô, ué. Não é... O que você acha disso? Não, eu não sei... Você falou pra mim que não tá ficando com uma menina. Por que que agora você tá ficando com uma menina? Eu entendi essa. Tô sem graça, né? Calma, eu não sei. Você terminou? O que foi minha? Você terminou por causa de mim? Foi sua. Agora eu terminei e você não vai querer ficar comigo? Sério? Tipo, foi você. Ah, mas eu... Não, eu não podia pra você terminar. Você terminou por causa de mim? Não, terminei porque eu quis. Terminei porque eu quis. Eu gostava de você. Você não via o jeito que eu te olhava? Nos vídeos? Não, a gente vinha gravar aí e tal. A gente ficava conversando ali. A gente foi dar uma volta de carro até. Nossa, mas você não prestava atenção? Não. Você é bem bobo, né? Você tem que parar de ser azinho. Não, você vai ficar solteiro pra vida inteira. Não, eu... 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 Eu vou levar você com respeito. Você não tá conseguindo nem falar. Não, eu tô sem graça, eu tô sem graça. Nossa, velho. Mas e aí? É sério que tem que essa menina? Você não tá zoando. Não, não tô zoando. Não tem câmera. Pode olhar pra todo lugar. Tá só gente. E aí? Essa menina é séria ou não? Não, a gente tá... A gente tá ficando faz um tempo já, tá ligado? Mas você falou pra mim esses dias que você não tava com ninguém. Não tô entendendo agora por que que você tá com alguém. Não, é porque... Sabe o que eu te falei que eu tô afim de você e aí você não quer? Então, você não quer ficar comigo? Você é gay? Não, não é isso. A gente, tipo... A gente tem uma amizade de faz muito tempo, né? Que a gente tem uma amizade. Muito tempo, é. Desde até antes de começar a gravar, a gente já faz muito tempo. Muito tempo, é. Faz anos já que eu te conheço. Mas, tipo assim... Você fala que você terminou seu namoro por causa de mim, eu... Ué, você não via como eu olhava pra você, Fortunale? É sério. Tô falando sério. E você falando aí que tá com uma menina? Eu gosto de você. Eu quero ficar com você. O que que você fala sobre isso? Ela não vai ficar sabendo. Eu tenho certeza que quando você ficar comigo, você não vai querer ficar com ela mais. Me dá um beijo só. Eu tenho certeza que você vai gostar bem mais que o dela. Ah, 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 ah. Nossa. Para de ficar assim, legal. Você não vai contar pra ninguém? Não, não vou contar pra ninguém. Porque, tipo assim, eu tô ficando com ela, tá ligado? Mas você vai parar de ficar com ela. Eu não quero que ninguém conte. Tipo, eu não quero que ela fique sabendo, tá ligado? Uhum. E de repente, se a gente der certo, eu... É, você para de ficar com ela. Não, mas pode ter certeza que vai dar. Mas, tipo, não é nada sério. Eu só tô ficando com ela, a gente tá se conhecendo e tal. Mas a gente já se conhecia há muito mais tempo. Você não acha que tem muito mais chance da gente dar certo do que uma menina que você acabou de conhecer? A gente já se conhece faz muito tempo. Uhum. Você já me conhece, tudo. Você sabe que eu sou legal? É, você é legal, você é bonita também. Você também. Eu sou apaixonada por você faz um tempinho já. Mas aí eu vi que não dava mais pra... Ficar dessa forma. Ficar com outra pessoa, sendo que eu gostava de você. Nossa, que vergonha. Mas e aí? Mas, meu, não é pra você contar nem pro Pedro, nem pra ninguém. Não, não vou contar pra ninguém. Por que eu ia contar pra eles? Só depois que der certo. Aí a gente conta, mas por enquanto não precisa. Vai, me dá um beijo. Não, não conta pra ninguém, velho. Pra ninguém. Eu tô falando sério. Pra ninguém. Não, não tem ninguém aqui. Só um beijo. Você terminou, terminado. Terminei. Total. Total, nunca mais volto na minha vida. Sério. Sério. Eu não gostava dele. Você falou que você tava gravando, velho. Ai, me dá um beijo. Coisa linda. Ai, meu Deus. Eu pensei que não vai querer um beijo nenhum, né? Eu não sou verdade. Mano, meu Deus do céu. Isso é muito bom. Ai, caiu. Mano, você me beijou. E eu me beijou. Você me beijou. Mano, ele ficou bom. Ninguém vai ficar sabendo, né? Ninguém vai ficar sabendo. Você tá gravando que você ia gravar quatro Minecraft. E agora? Vai perder essa ficadinha. Estava dando risada lá. Vai perder. Vai perder a ficadinha dele. Vai perder. Porque esse vídeo vai pular. Vai perder. Vai perder. Vai dar muito ruim pra você, Ferdanelle. Vai dar muito ruim pra você. Nossa. Sacaragem. Eu não quero ser pivô de nada, tá? Ué, ele não foi o pivô do seu negócio aí? Foi, né? Meu Deus, mano. O cara caiu muito bem, velho. Enfim, gente. É isso aí. Ah, vocês não pegariam a minha. Meu, chuva de like. Quem não pegaria eu, né? Olha isso. Olha o tamanho de silicone dela. Socorro. O like que tá me queimando mais ainda, velho. O like pra caramba. O like demais. O like demais. O like demais. Se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes, a gente vai organizar mais algumas trolladas com alguém aqui, beleza? Eu tô ferrado. Põe trollagem pra eu trollarem eles também. Não, sério. Deixa eles comentarem. Porque, mano, foi muito sacanagem. Trollagens pra eu fazer com esses meninos. Enfim, gente, se inscreve aqui no canal também, tá? Se inscreve rapidão. Se inscreve rapidão. Segue a gente aqui no Instagram, que tá aparecendo aqui e aqui na cabeça dela. Deixar pra gente. E é nóis. Um abraço pra todo mundo. Valeu, falou e... Tchau! Tchau! Tchau!